A CIDADE NO BRASIL 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 E eu, tão bela e magoada Só em um soninho idolatrada Por quem é mais adiante Ai, conta a dominga e acredita Quando eu vou na precisão Até o menino me assolirá Ai, conta a dominga e acredita Os homens em multidão Fazem a mim o Maria Com a milagre diz, quem sabe, eu não sei Se é das unhas que pintei Se é da luz que me alunia Com a milagre diz, quem sabe, eu não sei Todos dizem que o meu doém Lhes dá mais sentido à vida Oh, mas ainda não sou Deus Para a reina doce Deus governará o divino E eu, tão bela e magoada Só em um soninho idolatrada Com a milagre diz, quem sabe, eu não sei Com a milagre diz, quem sabe, eu não sei Oh, mas ainda não sou Deus Oh, mas ainda não sou Deus Para a reina dos olhos teus Que governaram o divino E eu, tão bela e magoada Só não sou E tudo atrada Porque eu Mais O admiro Porque eu Então, o fiscal do fado, pela minha amada, ento quis passar um atestado a validar o meu talento Analisou cada trinado com alguma autoridade, testou de cantar, o fado tem um selo de qualidade Existe uma nova norma, a norma de cantar o fado, de moda que eu são lá fora, um boupador de mercado O fado põe esta norma e esta norma em face a mim, quem quiser cantar agora vai ter de cantar sim Ai 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 Um arco Um arco e um balão, e se não é o fado, maior do que a liberdade, tudo é livre de ser fado, é de todos a saudade Mas existe uma nova norma, a norma de cantar o fado, de moda que eu sou lá fora, um boupador de mercado O fado põe esta norma e esta norma em face a mim, quem quiser cantar agora vai ter de cantar sim Ai A casa das maniquinhas É um lugar que me tomou, ai Pornando a loquê se vai no sinal Foi um touro que matou, olha um prazo no bilhado Lai, 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 és a razão de eu ser doutor e ser fadista A senhora do guichet Suspirou num século é falso Cante-me ao vos a ver Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é falso Existe uma nova norma Norma de cantar falso De moda que eu sou a falso Com o Fábio de Maracá O Fábio é esta norma E esta norma impõe-se a mim Quem quiser cantar agora Cante que eu não canto assim A casa da maniquinhas Tem um lagarto pintado Foi lá que se vai Se finou Foi um touro que matou Deu um corço no cilhado E deu-me esta voz a mim A casa da maniquinhas Tem um lagarto pintado Foi lá que se vai Se finou Foi um touro que matou Deu um corço no cilhado Lá, lá e lá Nunca, nunca Nunca, nunca mais A importância de um sorriso A importância de um sorriso Passou por mim e sorriu Ela passou por mim e sorriu E a chuva parou E a chuva parou De cair O meu pai O pai O pai Ótico Nosso perfeito E o monte Dentro Nosso perfeito Nosso perfeito O charco inquinado Voltou A ser lá E o peixe Ao contrário Virou Do esgoto Enfistado Saiu Perfumado No rio Que não faz E voar Sou a mariposa A barulha rosa Que pinta o mundo De corda rosa Eu sou Doe 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 Só que a chuva é Graça Que entope a faça Que o amor é corto E deixa massas Mas quero voar, por favor E meto elatados, corto e apertados Suspiram ao ver o meu lugar Sem pressas e atento Não gosto do momento E tudo mais podes morar O puto do cão com seu acolhão Põe toda a gente a dançar E vai ao amor, polícia Põe toda a gente a esboar-se Mas quero voar, polícia E vai ao amor, polícia Há portas abertas e ruas cobertas Enfeites de festas sem fim E por todo lado, ao vivo e cansado O fato é cantado a ti E aqueles que vejo, que abraço Que vejo, que falam jamais a sonar Que se o mundo é isto E faz todo o sorriso O que será Fácil a falar Sou a mariposa A beboinha rosa Que pinta o mundo De cor de rosa Eu sou Sei que a chuva é grossa Que entope a força Sei que o amor é grossa Que o amor é grossa E deixa a moça Mas quero voar, polícia Pelo amor Sou a mariposa A beboinha rosa E com o mundo De cor de rosa Eu sou Sei que a chuva é grossa Que o tempo passa Que o amor é grossa E deixa a moça Mas quero voar Por favor Muito obrigada Uma canção perfeita Para se tocar nos chantes Porque é meio marchinha Fala de um conjunto De pessoas Que teve Aquilo que elas achavam Que era uma ótima ideia Que era construir O maior mastro do mundo Para ganhar todos os prémios Bater todos os recordes Guinness Possíveis e imaginários O problema É que o mastro era Tão grande Tão grande Tão alto Tão alto Tão alto Que começou a incomodar Altas patentes Divinas E aí é que foi o cabo dos trabalhos A problemática colocação De um mastro Para efeitos De enfeitar a vida Com palmas Dependurados Papelinhos Coloridos Trouxe Insólito Sarilho Altarquia É que esta idealidade Chega em conformidade Com o gosto Com o salto Dois ou três E eu nasci Com muito orgulho Muita pompa E barulho Que o maior mastro Do mundo é português E anunciou Com muito orgulho Muita pompa E barulho Que o maior mastro Do mundo é português Os olhos Que se pasmavam Na escalada Não alcançavam Nem o meio Nem o fim Para muitos Aquele mastro É mágo Com atenção de gastos Para outros Ele está muito bem assim O fascínio É humano E o que é grande Em tamanho Purifica sempre Amor Por quem o fez Isto És alta Uma nação E há que dizer Com razão Que o maior mastro Do mundo é português Isto És alta Uma nação E há que dizer Com razão Que o maior mastro Do mundo é português São Pedro Perdeu a chave Santo António O menino São João Foi pago Os olhos E todos Os olhos Não encontram O colarinho Santo António Anda Tanto São Pedro Diz que não vê São João Caio Que o maior mastro Do mundo é português São João Não sabem quem Inquieta a multidão Na avenida Sou e é portanto Ter de esperar Mas nem bairros Nem barristas Nem estas baixas previstas O espetante Espetador Viu desfilar Quem se entende com altares Diz que os santos populares Não desfilam pelas ruas Desta vez Que nos falta tradição Menos valha a emoção Que o maior mastro Do mundo é português Que nos falta tradição Menos valha a emoção Que o maior mastro Do mundo é português Recuperados os santos Dos seus maus tratos Os responsáveis Resolveram confrontar Escolgando pelo mastro Perguntaram cá em baixo Que país Levantou alto Este pilar Para a porta do vizinho Toda a gente Barre o lixo Quando a culpa Nos apontem em vão E quando toca ao país Patriota o que diz Que o maior mastro Do mundo é Espanhol Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Paz-ti-do Paz-te-do 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 Só és grande e tu en te ganhei Pero é o maior, nos mudam muitas espalhas São Pedro perdeu as chaves E Santo António o menino São João foi para os olhos e como aos seus assados Não encontram o poderio Santo António anda com São Pedro diz que não vê São João caiu o redão E eu não sei o que é um tom que tropeçou Não sabe em quem São Pedro perdeu as chaves E Santo António o menino São João foi para os olhos e como aos seus assados Não encontram o poderio Santo António anda com São Pedro diz que não vê São João caiu o redão E eu não sei o que é um tom que tropeçou E eu não sei o que é um tom que tropeçou Vamos saber que... 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 Dizem que é mal que faz e acontece Arma confusão e o diabo acende Não corre-me... Não sei... Esgranhos, cabelos, esmorrados... Se não me seguram O que não se esqueça O que eu percebi É o que eu sei o que é um tom... O que eu sei o que é um tom? E paga das mapas Eu digo... Ai, filho! O que eu sei? De peito feito ele ginga o passe Arregaça as mangas e escarra o lado Oh, meu cobradalas, vou a cama na mão Eu faço e acontece, eu posso, eu mando Se não me segura, me olhe forte e bem E pagas, deixo-me a paz, eu digo Oh, meu rapazinho, sou tão mau para ti Oh, meu Oh, meu rapazinho Eu digo assim Se não me segura, não cabe o assistente Oh, meu rapazinho Que larmónica a tocar na minha rua Para abandonar o meu amor a soprar a surdo Eu já toque o trombone, carinha de ferrinhas Se lhe falta, eu não me suspira Eu já toque o trombone, carinha de ferrinhas Eu já toque o trombone, carinha de ferro 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 Sim, ó, meu rapazinho Eu já toque o trombone, carinha de ferro Continuar que ao invés de eu Toda a gente tá Só Deus disse aí o que eu digo Que tu tá então com o romantismo Essa boca foi a palavra que eu sei Senhor, amor, é fofo, fofo Que o sol deixou o romantismo Muito obrigada Se é para fazer barulho Seja agora Nós havemos de nos ver os dois Que queres ver no cristal Ficar um pouco mais a conversar Terei-te me dado para nós Quem sabe jantar Se quiseres fazer o rei Tem de acontecer Porque tem de ser E o que tem de ser Tem muita força E sei que vai ser Porque tem de ser Se é para acontecer Pois que seja agora Nós havemos anos Encontrar um destino qualquer Ou um banquinho bom para sentar Vai ser tão bonito Escurir como o sol Só quem descer é a vontade Tem de acontecer Porque tem de ser E o que tem de ser E o que tem de ser É muita força E sei que vai ser Porque tem de ser Se é para acontecer Se é para acontecer E sei que vai ser Que seja agora, que seja agora, que seja agora Seja agora, que seja agora Sempre acontecer, pois que seja agora Que seja agora, que seja agora Sempre acontecer, pois que seja agora Ainda, desliga o cabo, que liga a vida Esse jogo joga comigo, um jogo novo Com duas vidas, um contra o outro Que chama a paz, que chama a lenda Mas tudo é muito ardente, se tu quer de ser alguém E o fio ao cabo, que é da porta Mas se eventualizamos, o senhor vai dar a vida Anda, faça uma pausa, encorça o cabo Saiba com vida, larga essa guerra Que a tua merda está destornada na tua vida Muda de mim, o salão está me dizendo Põe o modo compatível com a minha condição Que a tua vida é real, derretida Dá-te mais que possível, se deres a tua mão Sabe cantar bem comigo, um pará Que a tua morrer, que é a sua vida E que a tua vida é real, que é a minha condição Mais que possível, se deres a tua mão Que esta uma dura, que é a sua vida Muda de mim, o salão está me dizendo Se deres a tua mão Me tại, fio ao cabo, que é a sua vida Anda, mostro o que fales Tu nesse jogo Vais-te um pouco Faltadíssimo Por outro topo Que o desafio é corpo a corpo Escolhar uma estratégia que não falha O lado forte da batalha Põe no máximo a poder Tô-te a vantagem, te conto eu sei nada Que mesmo assim desarmada Vou-te ensinar a perder Só de fazer-me comigo Para a luta É só a vida que estás Por mais digas que tu vai Já sei a que tu vai Mas pera-te se não vai Sai, já está ainda comigo Para a luta É só a vida que estás Por mais digas que tu vai Já sei a que tu vai Mas pera-te se não Na percussão Sérgio Nascimento No contrabaixo José Pedro Leitão Na guitarra Pedro da Silva Martins Na guitarra Luís José Martins E na voz Ana Bacalhau No som de frente Sérgio Meliano Calma aí No nosso som Temos aqui uma pessoa Especial para o bairro É que ele mora na graça Ângelo Louarese Uma gracinha Nas luzes Sérgio Pires E na produção Gonçalo Rodrigues FNAC Muito obrigada por tudo Desde 2007 A todos vós À graça Um enorme Obrigada Sérgio Pires Sérgio Pires Obrigada Quero assim, mas quero ser o seu não vai Muito obrigada! Como é que é o sol? Está tudo tótil? Nice! Então bora aí curtir uma ganda cela numa ganda musiquinha Está tudo morto não, não há motivação, nada acontece Está tudo à espera, está tudo vencerá-la Não há mais motivação, ninguém se mexe, cadar no sangue Pois já que a minha espada verde, isto já não anda Põe a musiquinha e a mana é saca Já que a minha espada verde, isto não avança Onde a musiquinha e a mana é saca Está tudo em ruído, não há renovação Ninguém se enquerra, tudo em potência Está tudo em que nada, não temos salvação Esta conversa já me avança Já que a minha espada verde, isto já não anda Põe a musiquinha e a mana é saca Já que a minha espada verde, isto não avança Põe a musiquinha e a mana, a mana é saca A mana quem esquece, a mana quem pensa ou evita pensar A mana o bem, até se for a mana A mana o pai, a mana a mãe, a mana o velho e o novo também A mana por bem, a mana por mal A mana quem a luz quer afetar A mana, a mana da frente, a mana de trás A mana os ali, a mana os de cá A mana também se me avisa a andar A mana, a mama, para e o tio, para e cá Já que a minha espada verde, isto já não anda Põe a musiquinha e a mana é saca Já que a minha espada verde, isto não avança Põe a musiquinha e a mana é saca Já que a minha espada verde, isto já não anda Põe a musiquinha e a mana é saca Já que a minha espada verde, isto não avança Põe a musiquinha e a mana é saca Se inscreva no canal 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 E aí E aí Agora sim Agora sim Se inscreva no canal Agora sim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vão se inscreva no canal Vão E aí 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 Ouvir dizer que havia um mutim e se não tocássemos o mel, que é isso? Bom, mas é assim, é só essa, depois vais-te embora. Olha, nós há algum tempo não tocamos essa, portanto, se eu me esquecer da letra, vocês cantam, tá? Eu tenho medo que eu achava. Da dia dorme, a noite come e canta o fogo. E lá no prédio ouvo a encantar. Já desconfiam que eu escondo alguém para não mostrar. Eu tenho medo. Lá no quarto, não anda solta porque se ele voa cai sobre os carros. Corta-lhe as asas para não voar. Eu faz-te esperar lindos poemas para me embalar. Meu amor, se acaso alguém te agarrar, diz que não aguentas sozinho, que é esperado no teu mar. Meu romantinho, isso por acaso alguém te prender. Não cantes mais um fadinho. Não me queres ver somar e não voltas mais. Estas janelas não as abro nunca mais. Eu tenho um erro que é um prodígio. Não faz a barba, não faz a cama escruidão. Mas canta o fogo com ninguém. Até me acabou que tenho um erro que ninguém tem. Eu tenho um erro. Eu, no sé, não me brama que não. Eu tenho um erro que não daria louca para dever. Eu tenho medo. Melvo com cada gosto de um adolescente Melvo, melvo, por isso acaso alguém te agarrar Diz que não andas sozinho, que é esperado no teu mar Melvo, melvo, isso por acaso alguém te prender Não cantas mais o fadinho Não me caias no ar super E não me voltas mais Que estas janelas nos abrem nunca mais E não voltas mais Que a tua ganhoa serve a outros amigas Que a tua ganhoa serve a outros amigas Nós devemos ver os dois, ver no que isto dá Ficar um pouco mais a conversar Terei-te de dar para nós Pensa-te de jantar Se quiseres pode ser hoje Tem de acontecer Porque tem de ser E o que tem de ser E sei que vai ser Porque tem de ser Sempre ao tanto ser Pois que seja agora Nós devemos ambos de encontrar Um destino qualquer Um destino qualquer Ou um banquinho bom para sentar Vai ser tão bonito Descobrir-te de jantar Descobrir que não foi Só quem decidiu É a vontade Tem de acontecer Porque tem de ser E o que tem de ser E sei que vai ser Porque tem de ser Sempre ao tanto ser Pois que seja agora O que tem de ser Que seja agora O que tem de ser Pois que seja agora Que seja agora, que seja agora Sempre acontecer, pois que seja agora Que seja agora, que seja agora Sempre acontecer, pois que seja agora Obrigada, Lisboa! Obrigada! Obrigada! Obrigada!